Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple lançou a iOS 14.7RC. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Fora! Bom gente, vamos lá. A Apple lançou hoje também as novas baterias MagSafe. São baterias oficiais que vão colar ali atrás dos iPhones 12. Elas são lançadas atualmente para o iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Depois vai funcionar com 13 também, né? Vai funcionar. Elas foram lançadas por 99 dólares lá nos Estados Unidos, porém já tem o preço aqui no Brasil. É, agora ficou claro aí porque minha tela ficou clara aqui embaixo. Já tem o preço aqui no Brasil e o preço é de R$1.199. R$1.199 que você pode dividir em 12 vezes de R$99. Porra! E ela fica desse jeito aí no iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. E ela fica desse jeito no iPhone 12 mini e 12 normal. No 12 mini parece que ela fica um pouco ali certinha demais, né? Vamos ver se a gente compra uma dessas aí para provar aqui no 12 mini. O iOS 14.7 passou para a versão RC depois de passar por vários betas e eu espero que tenha resolvido o problema do WebKit. O iOS 14.7 inclui as seguintes melhorias e correções de bugs. Suporte a bateria com MagSafe no iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Agora o Apple Card adiciona a opção de combinar limites de crédito para compartilhar uma conta de propriedade conjunta com o usuário existente no Apple Card. O aplicativo Home adiciona a capacidade de gerenciar um temporizador no HomePod. Isso aí já tem de vários betas já, né? Esse temporizador no HomePod. Outra novidade do iOS 14.7 é para você deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí. As informações sobre a qualidade do ar já estão disponíveis em tempo e mapas para outros países, que incluem Canadá, França, Itália, Holanda, Coreia do Sul e Espanha. Nada ainda do Brasil, infelizmente. A biblioteca de podcasts permite que você escolha ver todos os programas ou apenas os programas seguidos. A reprodução do áudio lossless Dolby Atmos no Apple Music pode parar inesperadamente. Isso aí foi corrigido, pelo jeito. Mensagem de serviço da bateria que pode ter desaparecido após a reinicialização em alguns modelos de iPhone 11, sem ser restaurada. Os monitores em braille podem mostrar informações inválidas ao compor mensagens de e-mail. A atualização do iOS 14.7 também resolve um bug que fez com que o Wi-Fi do iPhone parasse de funcionar se conectado a uma rede Wi-Fi chamada desse jeito aí que está aparecendo na tela. Conectar-se a uma rede com esse nome pode afetar seriamente as funcionalidades do iPhone, mas não é um problema após a instalação do iOS 14.7. Isso aí do Wi-Fi com esse tipo de nome aí, que está aparecendo aqui de novo, foi corrigido agora nessa versão aí. A Apple lançou hoje, no caso ontem, uma nova versão beta do software HomePod 15, que foi o 15 Beta 3. E parece que a atualização introduz suporte ao áudio sem perdas para o HomePod e HomePod Mini. De acordo com o 925 Mac, aqueles que têm o software beta do HomePod 15, Beta 3, podem ativar o áudio sem perdas abrindo o aplicativo Home, tocando no ícone no início do canto superior esquerdo, selecionando configurações da casa e tocando no perfil do usuário. A partir daí, role para baixo até mídia e selecione a guia do Apple Music, alternando o áudio sem perdas, que é do Lossless. Ao reproduzir uma música que suporte o áudio Lossless, o Apple Music Player contará com o ícone Lossless, para deixar claro que você está ouvindo em nível Lossless. Vai entender a Apple, né? Lançou o HomePod 15, Beta 3 para o HomePod e HomePod Mini, mas não lançou para o resto dos OS. Fazer o quê? Então, gente, essas foram as novidades e correções do iOS 14.7. A versão final para todo mundo deve chegar na semana que vem, que deve ser lançado o 14.7 oficial, mas caso seja lançado antes, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau, tchau.